Fala gente, tudo bem com vocês? A notícia não tem hora e nem lugar, eu aproveito aqui que tô parado, praticamente parado na BR-116 pra falar da entrevista do Viste Futebol do Grêmio, Antônio Brum Eu vejo que o Grenal tem favorito? Sim! E falou sobre Diego Costa, sobre a contratação de um zagueiro, sim ou não O VAR no Grenal, talvez enquanto eu grave esse vídeo, essa decisão já tenha sido tomada mas ele revelou bastidores sobre essa tentativa, também falou sobre o meme que circulou nas redes sociais quando ele deu uma entrevista pro Duda Garbi dizendo que o Grêmio só perdeu o Soares e isso foi feito um corte, foi cortado e colocado nas redes sociais e ele falou sobre isso também, olha, eu anotei alguns pontos importantes aqui sobre Pavon, Pavon e o que entrou no vestiário para o Clássico Grenal E Marcelo Groi, tá vendo? Tem muito assunto, bora rapidinho no pique Pra Esportes da Sorte, apostem quem aposta no Grêmio? Vem junto com o Careca, vem junto com o nosso tricolor Esportes da Sorte também em Depeti, escola italiana de pizzaria A farinha vem da Itália, Depeti, aproveita o final de semana Capão, Canela e várias cidades do Rio Grande do Sul Vambora, no pique rapidinho começando Gente, Antônio Brum foi perguntado numa entrevista que ele concedeu pro Show dos Esportes da Rádio Gaúcha Antônio Brum, o Grenal tem favorito ou não? E ele falou o seguinte Vejo na mídia que o Grenal tem favorito E o Brum tá certo Na grande mídia, a sua maioria, o favorito para o Grenal é o Internacional No mano a mano, tem dado aí 9x2 para o Inter 9 jogadores do Inter, só 2 do Grêmio Eu mesmo já falei que o favorito do Grenal é o Inter Porque o Inter já tá com o time praticamente pronto O Grêmio não tem um soteudo A zaga ainda tá sendo montada junto com o meio de campo O Renato recebeu o Pavão recentemente O Diego Costa, a gente não sabe se joga Então tudo isso leva o Inter a ser favorito Deixa o favoritismo do Internacional para eles Deixa, deixa E algo que eu senti do Brum, tá? Isso vai entrar no vestiário Quando o Brum fala que Vejo na mídia que o favorito é o Inter e aqui e ali Isso vai ser colado no vestiário Ah, eu tô careca de saber que isso estará no vestiário Sobre Diego Costa O Brum mais uma vez reafirmou o que ele já tinha dito Ele disse, olha, o Diego Costa foi uma convicção nossa Desde aquele jogo 4x3 contra o Botafogo No Campeonato Brasileiro No ano passado, quando o Soares fez 3 gols E a gente viu ali que o Diego Costa fez um gol e jogou muito bem Desde ali a gente já monitora o Diego Costa Então ele falou dessa prioridade que foi o Diego Costa Apesar que na prática a gente viu que o Grêmio Foi buscar o Diego Costa na reta final da janela De contratações para o Campeonato Gaúcho Ainda sobre o favoritismo do Grenal, tá? Algo bem importante Cara, foi uma cutucada Foi uma cutucada O Brum disse assim Grenal, para ele, Grenal nunca tem favorito Apesar que ele vê na mídia que tem E ele lembrou 2022 É, eu lembro que no Grenal de 2022 O time da Série A perdeu para o time que estava na Série B De goleada No caso o Grêmio que tocou 3x0 no Inter No Beira Rio com direito A Olé, olé Mais uma coisa Quero falar de zagueiro Quero falar de zagueiro porque o Brum falou de zagueiro E também falou do Soares nesse corte e do Grói Mas antes Mais ágil, antecipe agora mesmo o seu FGTS Com a mais ágil Você está apertado, quer comprar alguma coisa Quer antecipar uma compra Quer pagar uma dívida Antecipa o teu FGTS Com a mais ágil Mas tem que ser pelo link do Careca Que está aqui na descrição do vídeo, tá? Aproveita Gente, zagueiro Foi perguntado O Diori estava conversando com o Brum E também o Marco Souza E perguntaram Brum, e zagueiro? Estamos muito bem servidos de zagueiro Então Nessa frase do Brum O que a gente vê? O Grêmio não vai contratar zagueiro Estamos muito bem servidos de zagueiro O Grêmio não Nesse momento não é prioridade Ficou claro isso Nas palavras do Brum Sobre a questão do meme do Soares Não sei se você está careca de saber disso Mas o Brum deu uma entrevista Para o Duda Garbi Ele e o presidente No início do ano Em que ele disse Ah, o Grêmio só perdeu o Soares E o pessoal cortou aquela frase E foi para cima do Brum Pô, como é que só perdeu o Soares? O Soares era meio time do Grêmio O Soares era o time inteiro do Grêmio E aí o Brum Aproveitou para falar Olha gente, esse corte Que está sendo usado nas redes sociais Eu vi E tal Só que o pessoal esquece que Na frase seguinte Eu disse Olha, o Grêmio só perdeu o Soares Mas estou falando de uma questão numérica Ou seja, perdeu um jogador Mas é claro Que tu pega o corte da frase E tu vai entender assim Então o Brum disse Olha, eu disse numericamente Perdeu só o Soares Mas mesmo assim Perder só o Soares numericamente Um só A gente sabe que o Soares Era um cara que Representava metade do time do Grêmio Marcelo Groi O Brum mais de uma vez Nessa entrevista Mais de uma vez não Mas quando ele foi perguntado Ele pontuou que mais de uma vez O Grêmio procurou o Marcelo Groi No início do ano Quando ele não foi selecionado Não foi relacionado Para disputar o Mundial de Clubes Ele ficou de fora E o Brum prontamente Ele disse Peguei o telefone e liguei Vem cá, o que aconteceu aí? Mas ele sempre teve a resposta Do lado do staff do Groi De que o Groi Não tinha a sua situação definida Que ficaria por lá Então ele quis mostrar Que pelo menos por três momentos O Grêmio sondou o Groi Mas não recebeu uma resposta Definitiva Ou de que Olha, realmente o Groi Está disposto a jogar De volta no Brasil Ou no Grêmio Por isso que o Grêmio Foi atrás do Marquesim Mais uma informação Vou lembrando aqui Porque eu fui anotando A questão do Jardiel O Brum novamente falou E usou o exemplo do Gustavo Nunes Com o Gustavo Nunes Nós fizemos assim Nós renovamos com ele Como jogador de base E colocamos gatilhos E ele Com esses gatilhos Ele batendo as metas Fazendo gol Dando assistência Jogando no time profissional Sendo relacionado Ele chega a um salário De jogador profissional E ele lembrou Que muitos jogadores Perderam Esse brilho no olho Na categoria de base do Grêmio No passado Porque ganhavam Um salário de profissional Sem ser um profissional Sem jogar com a camisa Titular do Grêmio Então isso foi feito Com o Gustavo Nunes E está sendo feito com todos Está sendo feito com o Jardiel Está se arrastando Tem um ruído aí Mas está se arrastando Mas me parece Que vai ter um lado Positivo Ou seja Renova com o Jardiel Como jogador de base E aí se ele provar Ao longo do ano Que tem condições De ser jogador profissional Ele vai receber para isso Mas tem que bater as metas Ser relacionado Ser reserva Ser titular Fazer gol Está certo? Tem que ser assim Tem que ser assim Sobre o VAR O Bruno disse Que o Grêmio No início do Galchão Foi a favor do VAR Mas foi voto vencido E para o Grenal agora Por isso que eu falo Porque está em andamento Talvez já tenha sido resolvido Para o Grenal agora O Grêmio pediu o VAR Junto com o Inter E pediu o VAR No sentido de ter VAR agora A partir dessa rodada Até o final do Galchão A gente sabe que Nas fases decisivas O VAR já está garantido Quartas de final Semifinal E final O Grêmio e o Inter Querem que a partir dessa rodada Até o final Tenha o VAR Então vamos ver O que a federação vai fazer Porque a federação Ela quer Beleza Aprova o VAR no Grenal Só que ela pensa Nos outros jogos Então ela quer Aprovar o VAR no Grenal Em outros jogos Da mesma rodada Mas me parece Estou bem confiante Que vai ter VAR Vamos ver Então esse é um resumão Um resumão Do que falou o Bruno Essa questão do Inter Ser favorito Vai entrar no vestiário Do Grêmio Tenho certeza disso E que bom Deixa o favoritismo Com eles Obrigado Tentei resumir aqui No trânsito parado Da BR-116 Só para mostrar para vocês Aqui Opa Peraí como é que está Paradinho 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 Aí eu aproveito Para conversar um pouco Com vocês Tamo junto Vamos Grêmio Pré-jogo No Careca de Saber TV A partir das 13h30 da tarde Domingo E claro depois O pós-jogo tradicional Já te inscreve Já alerta o sininho lá No Careca de Saber TV